Dessa vez se juntou palmeirense, são paulino e corintiano para atacarem o Flamengo. É inacreditável como o clube de regatas do Flamengo é odiado. Faz até rivais se unirem, é exatamente os rivais. São Paulo, Palmeiras e Corinthians aqui de São Paulo estão unidos para tentar acabar com o Flamengo, difamar o Flamengo. E os corintianos vão até recorrer ao Lula, vão pedir ajuda do presidente Lula nessa questão do jogo odiado, que história é essa? Estão pedindo ajuda para todo mundo, estão recorrendo a todo mundo, isso é medo. Olha só onde chegou o medo desses caras. Vou trazer para vocês no vídeo de agora esse corte lá dos donos da bola, lá no canal Band, apresentado pelo Neto. Estava Veloso, estava Souza, estava Queçado, os caras se uniram. E olha o que eles falaram do nosso Mengão, é inacreditável. É inacreditável, é para dar risada. É para dar risada da cara desses, sabe? Desse pessoal aí, bairristas, que se unem, são rivais. Mas quando se trata de Flamengo, eles se unem. Ficam agarradinhos para tentar destruir o Flamengo, mas nunca vão conseguir. Vou trazer esse corte aqui para vocês no vídeo de agora, então já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, pessoal, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha esse vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer para vocês agora. É lá do Canal Band, o programa Os Donos da Bola. E olha só o que o Neto, Souza, Veluza e Queçado, olha o que esses caras falaram do nosso Mengão. E parece que vão até pedir ajuda do Lula. É, companheiras e companheira. Eu acho que eu vou ajudar o Corinthians de novo, né, companheiro? Meu amigo, os caras estão apelando para todo mundo. Vamos conferir. Na verdade eu fiquei sabendo uma informação que o próximo, que vai ser adiado o segundo jogo da equipe do Flamengo e Corinthians, porque o Flamengo entrou com mais um, como é que fala, requerimento? É requerimento que fala? Recurso. Recurso. Mais um recurso e o jogo, o segundo jogo vai ser para 2025. É quando o Pedro, quando o Pedro Sará da cirurgia, é o jogo que o Corinthians vai querer, porque eu acho que os flamenguistas aí, né, só ano que vem, tá bom para vocês assim? Porque tudo é para vocês, cara. Vocês prejudicam, ó, vocês jogaram, vocês jogaram no Maracanã, quando tinha gente morrendo no Maracanãzinho. Hospital de campanha. Hospital de campanha, vocês jogaram. Vocês quiseram mudar o mando de jogo. Vocês do Flamengo aí, mas vocês que são flamenguistas. E aqui não tem, só... Meu irmão, se tem um cara que dá pau no Corinthians, sou eu, truta. E recebo crítica para caramba de todos os corintianos. Tem muita gente que me odeia, que é torcedor corintiano, que me odeia por causa disso. E está tudo bem, eu trabalho para a bande. Muita gente ficou brava comigo ontem, com vocês também, na opinião de vocês, em relação a que para mim a arbitragem não fez absolutamente nada para o Corinthians perder o jogo para o São Paulo. Nossa, os corintianos acabaram comigo. Está tudo bem. Está tudo bem. Agora o Flamengo jogou com o hospital de campanha no Maracanã, quis mando de jogo, lembra disso? Voltou a treinar antes. Voltou a treinar antes, como ninguém sabia. Acho que a Rede Globo que botou um drone. A Rede Globo que viu os caras treinando antes. Mas vocês, flamenguistas, não falam nada? Jornalistas, flamenguistas. Aí quando a gente tira um sarro que a torcida do Flamengo é terceirizada ou não, e está tudo bem. Vocês não falam que a torcida do Corinthians, a maioria está presa, que não tem dente, que não estudou? Vocês não falam isso? Vocês falam isso. Qual o time que você mais odeia, o Corinthians? Qual o time que você mais odeia, o Corinthians? Qual o time é o Corinthians? Pode fazer uma campanha em qualquer que seja a torcida, o time que eles mais odeiam, o Corinthians. E que está tudo bem também. Está tudo bem. Mas a gente não pode ser injusto naquilo que está escrito no regulamento. Se na sua casa, ou se na escola dos seus filhos, ou se no contrato que você tem profissional, ou se no contrato que você tem na sua família, se está escrito lá uma coisa que você tem que cumprir, aí vem a escola, aí vem o governo, aí vem quem quer que seja e muda aquilo que está escrito. Você vai achar legal isso para você, para a sua família? Ah, mas quando é para um clube que é odiado e amado ao mesmo tempo, aí vem a parada que as pessoas não têm o entendimento de falar aquilo que é verdade. Não é verdade? Então, se fosse para o Flamengo, meu irmão, se o Corinthians estivesse falando, eu falaria isso, se fosse para o Palmeiras, eu falaria isso o Veloso, o Souza e também o Queçada. Mas nesse momento, há uma divergência de opiniões em relação a isso, e principalmente pela internet, o YouTube, o raio que o parta, que muita gente puxa a sardinha para o seu lado. E isso aconteceu em várias vezes. Lembra quando o São Paulo disputou o título de Libertadores contra o Atlético Paranaense? E ganhou de 4x1 lá no jogo do Bela Rio? Porque não tinha arquibancada. Está no regulamento, não estava no regulamento? Você só pode disputar a final se você tiver esse número de capacidade. Por exemplo, o Bragantino, aí outro dia, não tinha que disputar os jogos porque tinha que ter 16 mil pessoas na sul-americana. Pô, está para todo mundo. Ah, mas quando é para o Flamengo, tudo pode. Porque a CBF sempre foi Flamengo. Sempre o Vasco, sempre o Fluminense, sempre o Botafogo, sempre se lascaram em relação à grandeza do Flamengo lá dentro da CBF. É mentira, minha. É só vocês verem todos os jogadores que são punidos, tudo o que acontece. Agora, é justo com o Vasco e é justo com a equipe do Flamengo? Aí eu vou falar da parte técnica. Pô, se no Flamengo não tiver o Delacruz, não tiver o Gabigol, não tiver o De Arrascaeta, não tiver o Pulgar, não tiver o Rossi, não é muito melhor para o Corinthians ganhar o jogo? Facilita. Pode até não ganhar. Mas faz parte do jogo. Mas não são vocês aí, flamenguistas, que dizem assim, ah, mas o Flamengo que não contratou esses jogadores de seleção e não sabia disso? E o Gércio também. E tem o Gércio também, que é monstro sagrado. Tem o Alessandro aí, que pode ser convocado também, o lateral esquerdo. Então, aí, mas aí, aí o Flamengo falou, ah, vamos lá, a gente vai disputar, a gente não ganhou a Libertadores, estamos fora, a gente precisa ganhar a Copa do Brasil. Eu preciso do meu time titular. Eu mando o treinador embora. Olha só, contrato um ex-jogador, porque ele é jogador, ele fez um sub-17. Pode ganhar o título, pode fazer o que quiser o Felipe Luiz. Mas se perder, a incompetência da diretoria do Flamengo é tão grande que eles pagaram 50 milhões de multa só de jogador. De treinador. De treinador. Ah, se fosse o Corinthians. Olha o Palmeiras, a grandeza da sociedade esportiva Palmeiras em relação ao Abel Ferreira. Nos últimos anos, você bota quantos treinadores o Vasco mandou embora, quantos treinadores o Fluminense mandou embora, quantos treinadores o Corinthians mandou embora, quantos treinadores o Santos mandou embora, quantos treinadores o Bahia mandou embora, quantos treinadores o Flamengo mandou embora. Olha o Palmeiras, com um cara. Ele arregaça todo mundo. Olha quanto que o Palmeiras deixou de gastar. Então, aquilo que o Abel ganha é muito pouco. daquilo que os clubes fazem em relação a só treinador. Só treinador. Desde que o Abel assumiu todos os clubes da Série A, tiveram 111 treinadores. 111. E o Palmeiras, só um, que é um monstro. É mascarado, é snob, é muitas vezes espaço do limite em relação a não respeitar o povo brasileiro. Já desrespeitou mulher, já desrespeitou jornalista, fez um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas ele, como treinador, pelo amor de Deus, um só. Aí vem o Flamengo e vem o Atlético, que tem o Savarino, tem o Hulk, Paulinho. Não, desculpa, Savarino não, o outro, o Vargas. Tem outros jogadores lá. Tá, Taracho. Aí você fala assim, ah, mas eu... Aí a CBF, de uma maneira muito esdrúxula, muito covarde. Mas aí, ô Reinaldo, ô Reinaldo, você não vai ajudar o Corinthians, não? Você não vai ajudar um dos grandes clubes da sua federação? Hein, Reinaldo, você que é presidente da Federação Política de Futebol, você vai ficar quieto? Você não vai bater de frente aí com o Edinaldo? Bom, vamos lá. Vamos supor, então, que fosse o Vitória ou o Bahia que estivesse na condição do Corinthians e Vasco. Ah, eu duvido, Odó, que o baiano ou o sotero politano, Edinaldo, que é presidente da CBF, deixaria acontecer isso? Não deixaria, Veloso, Souza e Quesada. Mas não deixaria nunca. O Corinthians é o maior prejudicado nessa história dos quatro semifinalistas. Eu tô falando uma parte técnica. Não, sim, mas o Corinthians tá sendo prejudicado duas vezes. Duas vezes. Porque o Flamengo vai ter esse benefício de jogar no final de semana com todos os titulares contra o Corinthians. E aí o Corinthians joga na volta da data FIFA com os desfalques no Campeonato Brasileiro porque ele tá na zona do rebaixamento. Então o Corinthians é prejudicado na Copa do Brasil porque tem que esperar os jogadores do Flamengo voltar e pega um Flamengo mais forte e principalmente no Brasileiro, porque o Corinthians é o pior de todos eles no Brasileiro brigando contra o rebaixamento. E sabe que você... O Edinaldo, você e todo mundo da CBF, sabe o que vocês fazem com o Campeonato Brasileiro? Vocês botam no lixo. Porque se o Flamengo coloca a time em reserva pra jogar contra o Fluminense, que vai acontecer isso... Se o Augusto permitir isso, ele vai mostrar a fraqueza dele. Eles entraram no STJD. Contra o presidente do Corinthians. Mas não tem mais... Esse é o grande problema. Você entra no STJD, o STJD vai fazer o que fez no julgamento do São Paulo. Qual foi? Vista grossa, vai pedir tempo pra poder... Contra quem que é mesmo? Contra quem que foi isso aí? Contra o Fluminense. Ah, é? Contra o time do Rio. Exatamente. Vai pedir vista grossa, vai adiar o julgamento, vai ter o jogo na data e vai ser prejudicado. Sabe, tem uma coisa. Vocês já fizeram tanta coisa errada pro futebol brasileiro. E aí... Ah, mas Neto, você tá... O Augusto tem que ser firme, hein? Não, então. A pela grandeza do Corinthians... Se eu sou o presidente do Corinthians, falei pra ele isso. Não joga. Não joga. Apresenta no dia que é o jogo. Qual é o jogo? Não é na quarta que vem? Você apresenta o time inteiro no jogo. Faz a torcida comprar, lota o estádio. E não vai no jogo do jogo do Flamengo e Corinthians. E o Vasco é a mesma coisa. Mas eu não sei até que ponto esse poder que a CBF tem, ou que outras pessoas têm, em relação à televisão, em relação ao streaming, em relação a tudo, a que ponto que o Corinthians tem força pra isso. Porque dá pra entender nitidamente que o Comitê Paulista não tem esse tipo de força. Mas o Flamengo... Ah, o flair play do Palmeiras, o flair play do Botafogo, o flair play do... Mas e o Flamengo? Quanto que tratou? Adriano, Petkovic, Denilson, Alex, Wagner Love, Romário, Sávio, Edmundo. Vocês não falaram isso? Vocês não brigaram por... Não! Nossa, que legal! Ah, mas o Corinthians, que gasta uma fortuna de dinheiro, deve mais de 2 bilhões. Mas vocês falam, o Botafogo, vocês estão com medo do Botafogo. Porque nos últimos 2 anos, o time do Rio de Janeiro, que é monstro, hoje é o Botafogo. Que é organizado, mas vocês não querem o Botafogo organizado, né? Vocês não querem o Flamengo brincando por título, né? Porque vocês ficaram, durante mais de 5 anos, jogando aonde? No Maracena, Maracena de quem? Governo. É governo. Vamos lá. Há quantos anos o Flamengo tem patrocínio da Nubrac? Uma empresa que administra agora. Andando do Brax. Há quantos anos o Flamengo tem do Brax? Petrobras. Quantos anos? Mas o Corinthians, que deve 706 milhões de estádio. Para os caras alegraçam. Os fãs guias que estão aí da televisão, do YouTube. Mas como é que pode esse time do Lula e que não sei o quê? Que o Lula deu estádio? Mas que estádio que deve 706 e pagou 80 milhões trimestralmente de juros para a Caixa? Mas há quanto tempo, quantos anos o Flamengo ficou com a Nubrac? Vamos lá. Copeta o seu braço. É inacreditável. É inacreditável. Vocês, corintianos. Neto, tu é muito sabedor disso. Vocês, corintianos, são muito sabedores disso. Vocês ganharam um estádio do atual presidente. Na época, quando foi presidente, e agora já é presidente de novo. Vocês ganharam um estádio do governo, do presidente. Feito com dinheiro do povo. Quem é você, Neto, para falar de patrocinador do Flamengo? Quem é você para falar do jeito que o Flamengo é dirigido? Quem é você? Olha o teu clube quebrado, falido, devendo Deus e o mundo. Nem dinheiro para pagar o Mateuzinho, vocês não têm. Nem dinheiro para vocês pagarem os 500 mil para o Hugo Sousa, o goleiro do Flamengo, que está emprestado para vocês, jogarem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Vocês têm. Marcos Braz falou que vocês ainda não depositaram esses 500 mil. Agora me admira da direção do Flamengo, da diretoria do Flamengo, fazer negócio com o clube quebrado. Eu jamais irei emprestar dinheiro ou fazer um negócio, sei lá, fazer negócio com uma pessoa, com outro cara, ou sei lá, com quem for, que essa outra pessoa esteja quebrado, esteja devendo Deus e o mundo. Jamais, porque vai me levar para o fundo do poço também. Nunca vamos crescer. E o Corinthians é isso hoje. Quem negocia com o Corinthians é coisa de maluco, e essa diretoria do Flamengo é maluca, de negociar jogadores com o Corinthians, um clube que não paga ninguém, deve todo mundo. É escândalo em cima de escândalo. Jamais um escândalo aí com casa de aposta, onde foi penhorado aí não sei mais quantos milhões, e talvez essa bete que apareceu nesse escândalo aí, é que está pagando o Memphis Depay. Vão pagar como agora esse jogador? Como é que vão pagar esse jogador? Tem que ter fair play financeiro sim para esses times, para esses tipos de negócios, desses clubes quebrados. Tem que ter sim. Aí vem o Neto, aí vem Veloso, aí vem Souza, São Paulino, Palmeirense e Corinthians, se unirem para falar do Flamengo. Quem são vocês para falar do Flamengo? Quem são vocês para falar do Mengão? Lá vem a boca de vocês, pô. Lá vem a boca de vocês. É medo, cara, inacreditável. Só o Flamengo, só o Flamengo no mundo, que faz gremista e internacional se unirem contra o Flamengo, que faz corintiano e palmeirense se unirem contra o Flamengo, que faz Bahia e Vitória se unirem contra o Flamengo, que faz Cruzeiro e Atlético Mineiro se unirem contra o Flamengo. O Flamengo tem esse poder, irmão. Quem não ama o Flamengo, odeia o Flamengo. Aí o Neto fala, ah, mas vocês flamenguistas odeiam. Tu acha que a gente perde tempo? Perde tempo pensando em Corinthians, pô. A gente tem muito mais coisa para fazer e pensar. Ah, eu odeio o Corinthians. Ai, meu Deus do céu. Pô, tá de sacanagem. Vocês não param de pensar no Flamengo. Todos os clubes não param de pensar no Flamengo. É inacreditável como vocês não tiram a boca para... Não lavam a boca para falar do Flamengo. Tem que lavar a boca para falar do Flamengo. Todo o assunto que vocês estão comentando, tem que botar ali um pouquinho de Flamengo, porque senão não dá ibope, né? Se não colocar ali o Flamengo no meio ali, não dá ibope. E agora vocês vão pedir ajuda para o Lula de novo? Pede ajuda para o Lula. Companheira, eu vou ajudar o Corinthians de novo, companheiro. Companheiros e companheira. Porra, tá de sacanagem, rapaz? Comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal. Almeida falar. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.